Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, deixa seu like, seus comentários, chega mais. Tá mostrando aqui o meu perfil do QConcursos, falar um pouco de questões, mostrar um pouco aqui do meu desempenho, na verdade o número de questões que resolvi até hoje, beleza? Então se senta o dedo no like, chega mais. Então pessoal, sempre falo aqui no canal que a importância da resolução de questões é muito, mas muito importante, certo? Uns defendem, outros não. Eu, se hoje eu sou concursado na área de TI, porque eu fiz muitas questões, pessoal. Então tá aqui, ó, 69.519 questões, sobre o QConcurso desde 2013, tá? Então de 2013 pra cá, esse é o total de questões comentadas, eu tenho 7.911 questões, tá bom? Essas questões aqui que eu resolvi são questões direcionadas, pessoal, conforme aí o concurso que eu vou sempre fazendo, conforme, né, o cargo que quero, o cargo que me dedico, certo? Então não é questões que eu faço de qualquer maneira, questões, ah, atirando pra todos os lados. Não, não é bem assim, tá? É questões que eu resolvo direcionadas aí, de acordo com o cargo e a idade de TI. Se você vai fazer uma determinada área direcionada, então faça questões direcionadas pra essas áreas, principalmente os conhecimentos específicos, tá bom? E o que que eu fazia pra resolver as questões? Eu vim aqui, ó, nabar questões, né, nabar questões, e faz isso aqui, ó, ó, ano, faço muito isso, ó, 2002, por exemplo, liga o português, vai cair em todos os concursos, aí você vem aqui, ó, digita o português, ó, ó. Aí o que que eu fazia? Eu fazia a multilífero superior, né, nível superior, filtrar. Aí tá aí, ó, ó, aí independente de banco, sabe? Aí tem aí, tem uns comentários aqui também, tem comentário da galera que, que é muito top. Os comentários qualificados que você pode estar vendo, pode estar, é, analisando, beleza? Aí, por exemplo, você também pode fazer por banca, você pode ver aqui, banca, ó, digital, ó, a banca organizadora. Aí vai, vai filtrar tudo, né, conforme a banca organizadora. Aí você vai ver logo aqui, ó, ó, o tanto de questões. Ó, imagina você resolvendo isso tudo aqui, top, né? Deixa eu ver aqui, que não veio, a banca organizadora, peraí, ó. Ó. Ó, a banca. 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 bugou vamos resolver isso agora pronto aí eu vim aqui ó filtrar ó o tanto de questões que tem tá vendo é aí eu coloco aqui ó por disciplina e coloco filtro aí você pode também colocar de múltipla escolha também não tem problema você vem aqui a modalidade a escolha filtrar beleza tudo aí sua disposição beleza é isso eu fico por aqui até o próximo vídeo fui